Mas vale lembrar, gente, que essa PEC é o primeiro grande desafio do governo Lula que sequer tomou posse, né? E a aprovação ou não pode ter desdobramentos para o futuro do país a partir do dia 1º de janeiro. Então, para nos ajudar a entender tudo isso, eu vou conversar com cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Adriano Oliveira. Professor, obrigada por nos atender. Uma ótima tarde. Como vai? Boa tarde. É um prazer. O prazer é nosso, professor. Bom, ontem foi criado ali um impasse na CCJ e o texto só andou depois que o valor total caiu de R$ 175 para R$ 145 bilhões. Como que o senhor analisa essa mudança, professor? Absolutamente normal e esperada. Quando você encaminha uma proposta para o Congresso Nacional, a de vinda do poder executivo, você precisa necessariamente da margem para ter negociação. Então, se o primeiro valor era o valor de R$ 175, o segundo valor ficou em R$ 145, em virtude de que houve a negociação, ou seja, a utilização da margem ocorreu. Por quê? Porque na negociação política você precisa ceder. Numa democracia você negocia, dialoga para chegar a um consenso. Consequentemente, o consenso foram R$ 145 bilhões. Há um outro consenso também, que é a duração de dois anos. A duração de dois anos significa que, em vez de quatro anos, nós temos agora dois anos e o novo governo, liderado pelo novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, terá que voltar a negociar com o Congresso novos recursos para a manutenção fundamental do reajuste do salário mínimo e também da bolsa de R$ 600, do auxílio de R$ 600. Só que, nesse interregno de dois anos, o PT também terá que apresentar, o novo governo do PT, uma decisão a respeito de como controlar os gastos públicos, ou seja, como os gastos precisarão ser controlados. Porque você não pode gastar sem limites. Para você ter uma economia puxante, para você ter também controle da inflação e crescimento econômico, você precisa de controle dos gastos, você precisa observar o desempenho da dívida pública e também não esquecer de utilizar recursos para fazer investimentos sociais e também investimentos em infraestrutura. Portanto, o que ocorreu ontem no Congresso Nacional e que vai ocorrer hoje no Senado Federal já simboliza que nós teremos uma governabilidade. O governo volta ao normal porque o presidente negocia de maneira objetiva com o Congresso. Perfeito, professor. Agora, no plenário, o senhor espera novas mudanças no texto? Veja, quando o texto sair do plenário do Senado, ele irá para a Câmara. Como já ocorreu a aprovação na comissão do Senado, os senadores vão aprovar o que foi aprovado na comissão. Até porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Davi Acolumbre da Comissão de Justiça já cancelaram essa aprovação. Até porque também o novo governo, o governo Lula, está negociando com partidos como o PSD, MDB e União Brasil. Consequentemente, ele tem margem para a negociação e aprovar essa medida hoje no Senado Federal. Quando chegar à Câmara, o presidente Artulira já disse que vai aprovar aquilo que vier do Senado Federal. E isso é corriqueiro na relação entre a Casa Legislativa Alta e a Câmara dos Deputados. Portanto, não vejo modificação que venha a ocorrer na Câmara dos Deputados, até porque, é importante frisar, o presidente eleito, Luiz Inácio Nula da Silva, já declarou apoio à reeleição de Artulira. Então, não existe razão de Artulira não permitir não trabalhar para a aprovação da PEC, assim como ela está vindo do Senado Federal. Com certeza, professor. Você comentou, então, aí nesse fato crucial, né, que é o apoio do PT à reeleição de Artulira, né, para ser presidente da Câmara. Bom, que tipo de reflexos para a sociedade tem um estouro do teto? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? A gente pode ter aumento de impostos, por exemplo, professor? Veja, é importante frisar e explicar o que é o teto. O teto é algo necessário que você precisa limitar o gasto público, principalmente em relação à despesa. Qual é a consequência do teto? Não é só o limite da despesa. A consequência do teto também é que o poder executivo, junto com o Congresso Nacional, define prioridades do gasto. Então, nós discutimos muito a limitação que é trazida pelo teto, discutimos muito o rompimento do teto, mas não discutimos as prioridades que os governos precisam dar quanto ao gasto público. Simples. Eu gasto mais com saúde ou com aumento de servidor público. Eu gasto com determinadas categorias de servidor público ou com aquelas categorias que já são privilegiadas do serviço público. Eu devo manter empresas estatais ou devo privatizá-las? Para, consequentemente, se eu privatizo, eu retiro um pouco da participação do tesouro. Eu devo fazer parcerias públicas ou privadas ou devo fazer investimentos só estatais? Então, essa é a discussão de prioridades que devem existir em torno do teto. Em segundo lugar, no teto, o que deve ser discutido é a despesa. E dentro dessa despesa está a questão da prioridade. Com o que gastar? Então, se você faz uma reforma administrativa, por exemplo, e faz uma reforma tributária, e tem um planejamento estratégico já definindo que sua prioridade de governo será gasto social e investimento público em infraestrutura, você pode gastar e pode até romper o ameaçar esse teto, porque a longo prazo você terá o retorno disto. O teto não equivale a nós discutirmos a dívida, porque a dívida sofre pressão, por exemplo, da inflação e dos juros. O que a gente tem que discutir é o controle de gastos. E quando nós discutimos o controle de gastos, eu volto a frisar, na discussão do teto, que é necessário você discutir prioridades. O novo governo do PT precisa apresentar o teto, precisa apresentar uma proposta de como controlar os gastos. Esse controle dos gastos passa pela definição de prioridades, como eu frisei, e passa também pela reforma do setor público e, claro, de uma reforma tributária para permitir que a economia voltando a crescer, o Estado possa arrecadar mais para investir mais no social e também na infraestrutura. e, claro, de uma reforma tributária. E aí e, claro, de uma reforma tributária.